Bom, meu nome é Matheus Hernandes, mas vocês podem me chamar de Hernandes, eu sou duvidor Backend, eu ajudo no Backend Brasil e faço parte do QuebraDev, um podcast de perifa técnico. O pessoal está ali no fundo e vai ficar na sala de comunidade se eles quiserem conversar, trocar ideia. E agora a gente vai falar um pouco de paralelismo, concorrência e memes, mas começando por que falar de paralelismo e concorrência. Eu vou travar um pouco porque eu tenho língua presa e acho que vocês também vão travar porque paralelismo não trava a língua. O que é exatamente paralelismo e concorrência? Imagina que você tem um programa muito pesado, você precisa carregar 10 mil produtos na memória, mas você precisa processar os 10 mil ao mesmo tempo e você precisa entregar em menos de um segundo para o mesmo usuário, só que você não quer esperar os 10 mil produtos processar por um cara só. Você quer que você tenha um computador foda com 8 cores e você pode processar isso por um terço do tempo ou menos ainda. Como você faz isso? Você tem duas formas, com paralelismo e concorrência. A maioria das linguagens hoje de compiladores etc já fazem isso, você não percebe, mas você pode fazer melhor se você controlar isso. É um assunto fácil, relativamente fácil, só que se você for procurar na internet, tem muito conteúdo em inglês, pouquíssima coisa em português e o que tem é muito complicado. Isso é foda. Isso é muito complicado. O pessoal fala de uma coisa muito teórica, muito pro lado da pesquisa, sendo que é uma coisa simples que você consegue aplicar no dia a dia e é muito fácil. para uma vez, PHP, acho que todo mundo aqui já mexeu com PHP ou conhece mais ou menos, o bom e velho exec, você roda o artisan aqui, estou usando com Laravel, eu tenho uma rede de usuários ali e eu vou correr por essa rede de usuários e eu vou executar esse comando. Eu vou lá me passando o projeto, vou rodar o artisan, vou executar um comando do artisan, passar o id do usuário, jogar a saída para o devnull, isso daqui é uma gambiarra, eu diria, com unix, você consegue jogar o resultado daquele comando para o devnull, então você nunca vai saber o que vai acontecer e vai cair em segundo plano, então você não vai ativar seu programa. É assim que do Node.js dentro do PHP, quase isso, meio gambiarra, eu sei. Mas funciona, funciona, tem muito sistema inline, produção que funciona, funciona muito bem. Isso é paralelismo, de fato é paralelismo, porque as coisas se executam ao mesmo tempo e uma não dependem da outra. Só que tem jeito melhor de fazer isso. Desculpa, tem gente que apoiou muito para fazer isso, eu apoiei fazendo isso, mas eu sei que tem jeito bem melhor de você fazer isso, colocar na reprodução uma coisa que você consegue testar e ter um controle do estado. Memes. Não é difícil de entender, parece difícil de entender, mas não é. Todo mundo aqui já assistiu Choque de Cultura? Tem alguém que não assistiu? Eu te entendo, eu te entendo. Meus amigos estão lá atrás e até uns dois meses atrás eles falavam muito de Choque de Cultura, tipo, toda conversa era um meme do Choque de Cultura e eu não entendia, porque eu não assistia, eu tinha uma preguiça de assistir, desculpa. Dez minutinhos que eu não queria gastar na minha vida. Essa é a minha história mais ou menos com Choque de Cultura. Eles assistiam direto, eles começaram a assistir muito e eu não tenho costume de assistir coisas aleatórias no trabalho, eu não parava muito, né? Eu era bobinho que ficava trabalhando 24 horas por dia e eu não ia atrás de memes, eu não ia atrás de, não assistia muito vídeo, não assistia muito stand-up, nem Choque de Cultura. E eles usavam isso direto e chegou um ponto que me incomodava e eu comecei a ser o anti-Choque de Cultura do rolê. Todo rolê que tava eu, mano, foda-se Choque de Cultura, eu não quero saber. Mano, o que eu tava falando, velho? Choque de Cultura é muito foda, velho. Essa porra é muito foda. Vamos, agora, vocês entenderam mais ou menos a história do meme, vamos pro paralelismo. Essa daqui é uma das explicações da Wikipedia. Daqui é só um print, tá? Na leitura vai dar uns 15 minutos pra você ler, mas eu não vou ler isso daqui. Paralelismo é basicamente como você executa duas coisas ao mesmo tempo em CPU diferente. Tipo os dois mandam correndo aí. Então, digamos que eu esteja rodando aquele script do PHP. Ele tá executando, não exatamente em dois CPUs diferentes, em dois cores diferentes, mas ele está executando dois processos ao mesmo tempo e um depende do outro. Então, isso é paralelismo. Você tem duas coisas correndo ao mesmo tempo, podem ser tarefas iguais ou não. Geralmente são tarefas iguais que fazem o mesmo trabalho, como o processamento de uma fila, um worker de notificações, por exemplo. Isso é paralelismo. Só que, tirando essa parte do exec que é muito gambiarra, tem jeito melhor a se fazer. Paralelismo é diferente de multithreading. Muita gente confunde multithreading com paralelismo. Paralelismo são dois processos totalmente diferentes. Multithreading são processos consumindo a mesma memória e compartilhando um pouco do espaço da memória e outras coisas. Isso aqui é multithreading. O que é concorrência? É um pouquinho parecido com paralelismo. A diferença é que é assim. Paralelismo, eu quero falar assim, mano, você vai correr aqui, aqui e aqui. Beleza, acabou a corrida. Não importa quem ganhou, quem chegou por último. Eu não quero saber o resultado. Concorrência não. Eu comecei a trabalhar. Eu vou colocar esses três aqui para trabalhar e quando os três acabarem eu pego o resultado dos três e mando para cá. Tipo aqui, eu tenho a primeira tarefa. Beleza, eu estou pegando os dados da conta do usuário. Da conta do usuário eu quero processar todos os produtos dele primeiro. Processar todos os produtos ao mesmo tempo. Se tiver 10 mil produtos ao mesmo tempo, tudo bem que você não vai colocar 10 mil processos ao mesmo tempo, né? Senão você vai travar a sua marca, desculpa. Mas basicamente você vai colocar três processos trabalhando ao mesmo tempo e no final você quer pegar o resultado de cada um. Ver se algum deu falha, ver se foi tudo ok e fazer alguma coisa depois com o resultado final. Isso em Node.js é muito simples porque a maioria conhece Node.js, async await, promessa. Isso é muito simples você fazer com async await porque você pode, por exemplo, dar uma await em uma função que pega os dados da conta do usuário, você espera o resultado, depois você executa uma array de promessa. Nesse array você está pegando os produtos, você está criando uma pesquisa, você está fazendo isso, isso e isso. Quando acabar você pega todo aquele resultado e manda de volta para o banco. Isso você consegue fazer muito fácil com JavaScript. E talvez você esteja fazendo isso hoje e você não saiba disso. Parabéns, você sabe concorrência. Alguns pequenos exemplos. Concorrência com PHP, você tem hoje em dia... Deixa eu ver se dá para fazer um scroll aqui. Não, não, não dá. Acho que é por aqui. Vamos descer mais um pouquinho. Pasar. Aí tá bom. Bom, eu estou usando um biblioteca assim que pega P. Por baixo dos panos ele executa assim o processo, mas ele é muito mais controlado do que só um exec lá, com um e-comercial e devnue. Essa era bem melhor. O que acontece? Aqui eu estou fazendo uma conexão por socket. Eu vou levantar meu local host na 1337, que é padrão, se eu não me engano. E eu tenho um client handler, que é uma função que só vai gerenciar os clientes do socket. E eu tenho que levantar o servidor. E toda vez que eu levantar o servidor, eu vou começar a chamar um novo client para o meu socket. Isso eu não vou executar aqui agora, mas funciona, eu testei o código, tá? Funciona, eu testei. Isso ajuda muito para quem... Isso é só um exemplo bem básico para socket. Isso ajuda muito, porque você não vai ficar preso com o exec. E se alguma coisa der erro lá dentro, você vai poder controlar, vai ser assíncrono, vai estar em outro processo, em outra CPU, outro core rodando. Você vai conseguir controlar, você vai saber o que aconteceu. Você não vai ficar naquela mágica, mano, o que foi que aconteceu? Você não vai ter que salvar no .log para ficar dando um tail lá e ficar sabendo o que aconteceu com o seu trabalho. Esse daqui é o modo mais simples de você fazer, que acho que todo mundo que já trabalha com PHP e Laravel, ou só PHP mesmo, já fez. Funciona, mas enfim, tem jeitos melhores. Um Node.js, isso daqui é muito simples também. Primeiro eu pego os usuários, e depois eu tenho uma função para pegar os usuários, tem uma função para enviar as notificações para o usuário, eu recebo o ID de um usuário e eu envio. E aí, aqui eu estou colocando a wait aqui, mas digamos que seja realmente uma função assíncrona, é só para o código não ficar muito grande. Eu espero pegar os usuários primeiro, e depois eu quero executar para todos os usuários, eu quero enviar uma notificação, falando alguma coisa para ele. Ele falou, beleza, seu usuário foi notificado com sucesso. Eu vou primeiro pegar todos os usuários, depois eu vou pegar usuário para usuário e vou mandar a notificação. Só que isso vai acontecer ao mesmo tempo. Isso não vai ficar em paralelo, não em paralelo, mas vai ficar assíncrono. Eu não vou ficar esperando um usuário, depois outro usuário, depois outro usuário. Vai tudo ao mesmo tempo, e quando todos acabarem, eu aviso no meu sistema que todos os usuários foram notificados. Isso aumenta muito a performance, e isso você não precisa fazer exatamente com tarefas iguais, como eu faço com só pegar a notificação. Lá no trabalho eu uso muito isso, eu só dou um await promissial e crio um array na mão ali com tarefas que eu preciso fazer. E tem mais um outro exemplo aqui com Node.js, esse daqui acho que é o melhorzinho, é o melhor exemplo que eu vou trazer para vocês hoje, porque o primeiro exemplo com Node.js, ele não exatamente executa em outros processos. Tem um event loop do load e ele executa por lá. De certa forma é paralelismo, é concorrência, mas digamos que você tem um worker, você tem uma fila com 50 mil itens para você processar por dia, e você tem um script único que ele vai lá e ele pega 50 da fila e ele processa. Você tem várias formas de fazer isso, e uma delas vai colocar no Chrome Tab para executar o mesmo comando, o mesmo arquivo a cada um minuto. Ou você pode usar a biblioteca o módulo cluster do Node.js, é nativo, então você não precisa baixar nada. Node.js puro, sem biblioteca. Chega, por favor, chega de biblioteca. Você tem o cluster e eu pego a quantidade de CPUs que eu tenho na minha máquina. eu vejo se o que está executando o meu script atual é o master, é o principal, é o processo pai, e se ele for, para cada core que eu tenho, ele vai dar um fork no mesmo arquivo. Esse fork basicamente vai executar o mesmo arquivo em outro processo. e aí vai cair no else ali embaixo que ele vai criar um server HTTP. Claro que isso daqui não é o melhor exemplo com um server HTTP, você vai ter express ou você vai ter um load balancer ou coisas parecidas, mas a ideia aqui é que ele vai executar o mesmo script, n vezes, por exemplo, eu tenho uma máquina com oito cores, ele vai usar o tamanho do script nove vezes contando com o pai, e vai cair no else e ele vai chamar o que está no else. Você poderia fazer de outra forma, o mais fácil foi um if else simples. Aqui eu poderia ter um arquivo que ele vai lá e chama a função que pega da fila e processa notificações e processa músicas, eu não sei. Isso vale do que você precisa. Isso ajuda muito quando você tem um work, você não vai ficar precisando dependendo do crontab, e você pode usar isso aqui junto com o supervisor. Se você for colocar em produção, já tem uma biblioteca pronta que faz controle disso, como o forever.js, ele ajuda bastante também nisso, e tem o mesmo esquema, ele também usa cluster por debaixo dos panos. E o último exemplo com o Python. Aparece bem rápido, gente. É sério, está acabando já. Com o Python você tem o... Eu brinquei um pouco, o Python estou estudando agora, e eu cheguei a brincar, eu gostei muito disso. Python tem uma biblioteca nativa para trabalhar com concorrência, você cria uma pool, que basicamente só vai organizar junto os seus processos. Eu tenho uma função aqui que ele cria uma thumbnail. Eu não coloquei o código aqui, eu só coloquei o comentário da função, mais ou menos o que ela faz, o que ela volta, porque eu diria que ia ficar muito grande. Mas a função basicamente recebe um tamanho que você quer da sua imagem, e um caminho para onde a imagem vai. E aqui eu tenho a main. Eu tenho o time no começo, que é quando começa. Eu já vou salvar o tempo exatamente do que está começando o script. E eu tenho lá o tamanho da minha thumbnail. Eu já vou colocar... Primeiro eu vou criar uma parte da minha função, que já vai ter o tamanho. Então eu só vou precisar para ela agora o caminho exato que eu quero. Dentro do pool eu vou pegar um executor, e para esse executor eu vou executar a função que eu quero que ele joga para o outro processo. Que no caso ele vai criar para mim uma thumbnail de todas as imagens que tiverem dentro da pasta majors. Ele vai iterar sobre elas e ele vai executar o mesmo processo, a mesma função, em processo diferente, em code diferente. Então isso vai ser muito mais rápido. Na hora que eu terminar meu script eu já vou ter mil imagens processadas. E isso pode demorar metade do tempo, ou um quarto, um terço do tempo que eu demoraria se eu fosse executar um por um. Isso é muito bom quando vocês forem trabalhar com um grande fio de processamento, ou forem fazer uma coisa muito pesada para quem trabalha com Big Data. Isso ajuda muito. No front-end também tem bastante. Principalmente com o Node.js... Node.js não, perdão. Com o JavaScript. Se alguém já usou a biblioteca Axios para fazer a requisição, no Axios você tem uns métodos comuns, Get, Post, Put, etc. E você tem o Axiosual, que ele é igual ao promocial, ele vai executar todas as promessas no mesmo tempo, e vai voltar para você todas as requisições terminadas. Isso no front-end ajuda bastante também. Tem um outro exemplo, que ele vai baixar fotos, eu vou passar um cliente do Major, e ele vai tentar baixar para mim as fotos que eu mandar para ele. Pelo mesmo esquema, ele vai executar em paralelo, só que dessa vez ele vai usar uma outra biblioteca por concorrência de pull. Pontos positivos de você usar paralelismo, ou concorrência, ou coisas do tipo. Leitura de disco é uma coisa lenta, que você não tem como escapar, não importa a linguagem de programação que você use. Você vai precisar pegar um arquivo do disco, vai demorar, porque você tem que até o disco acessar o arquivo, ler, fechar a leitura. E todo esse rolê, você pode derivar para um processo a parte. Você fala, beleza, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, e você vai lá e pega os arquivos do disco para mim e volta. Dependendo do arquivo, se for um CSV com 15GB, isso pode ajudar muito, porque você deixa outro cara processando, enquanto eu faço a tarefa, vou carregando do banco, etc. Principalmente dados em massa, isso também ajuda muito. No caso de quem trabalha com Big Data e tem, sei lá, 15 CSVs com gigas e gigas e gigas cada um, ao invés de você ter que carregar um por um, você pode executar N processos que vão pegar, cada um vai executar diferente, só vai carregar e vai voltar para você. Na melhor parte, na melhor forma, porque vai carregar na memória tudo de uma vez, mas para testes rápidos na mão, isso ajuda bastante. Isso melhora a performance no ponto de vista do usuário, eu uso bastante isso no trabalho, principalmente concorrência, eu uso bastante no trabalho, e para o usuário que ele tem que acessar e carregar todos os envios dele, ou coisas do tipo, tem um usuário que tem, sei lá, já fez cerca de um milhão de envios de e-mail no mês, eu não vou carregar tudo para ele na hora, eu já quebro isso pela metade, mas ao mesmo tempo eu posso executar processos à parte que vão só pegar parte do banco de dados e voltar, não preciso de tudo na hora. Pontos negativos. Não é um mar de rosas, infelizmente, e você não pode usar isso em todo lugar, você tem que usar com cuidado, é fácil, mas você tem que ter um pouco de semacol quando você vai usar isso. Isso pode custar mais do que você imagina, porque basicamente, tanto concorrência quanto paralelismo, é só você criar um processo em outro core. Só que você tem que levar em consideração que se você cria um outro processo, você aloca memória, você aloca espaço, você aloca registro, você tem N coisas que você vai alocando, mais uma conexão com um monte de dados, mais requisições, mais banda larga, são várias coisas que você vai custando mais, você tem que pensar, pô, o que eu estou fazendo realmente vale esse custo? Você não pode só esperar e deixar 100 milissegundos, tudo bem que pode, sei lá, deixar 100 milissegundos mais dentro para o usuário ver, no caso de uma API, ou de alguma outra coisa parecida. Mas às vezes é muito mais benéfico você deixar o usuário esperar mais 100 milissegundos, ou mais 50 milissegundos, do que você ter que perder o dobro do tempo, o dobro de recursos, só porque você quer usar uma coisa legal. Outra coisa que não tem muito como escapar é que um processo pode afetar o outro. Hoje em dia você pode executar paralelistas mesmo com um core, ele basicamente vai duplicar o mesmo processo na mesma CPU, só que ele vai começar a consumir recursos que o seu processo está usando. Então digamos que eu esteja processando dois CSVs de 15GB cada um, e eu tenho um scriptpy que ele vai executar mais dois processos para pegar cada CSV. Só que acontece, cada CSV começa com outra memória do scriptpy, aí o scriptpy fica lento e os dois ficam um pouco mais lentos, então não ajuda nada, só me atrapalha. Agora você pode dizer que só tem memes. Memes e paralelismo são coisas muito parecidas porque ambos parecem difíceis de entender, como jogos de cultura que para mim parecia uma coisa de outro mundo que eu nunca ia entender, coisa que eu gastei 10 minutinhos para assistir um vídeo e eu estava, caralho mano, isso aqui é a melhor coisa que fizeram. E agora vocês também sabem paralelismo e concorrência, isso é muito simples. Leiam sobre Locking, Locking é basicamente quando você precisa acessar um recurso que outro processo também está usando, então você tem que travar o banco de dados para o outro processo conseguir pegar e voltar, isso é uma coisa um pouco mais complexa, mas é muito bacana e muito bom você estudar. brinca com coisas simples, paralelismo e concorrência, é ótimo para você brincar quando você quer fazer aquela tarefa ou quando o cliente fez um, subiu um CSV errado e você precisa fazer um depara para ele, é muito bom para você brincar com isso daqui e você estudar mais, e aplica no seu dia a dia com cuidado, justamente para você não perder recurso. é isso. É a palestra. Dúvidas alguém? Dúvidas. Vamos lá gente. Você chegou a usar isso com Kafka Storm? Kafka é para fila certo? Não, não cheguei a usar com Kafka, mas eu já cheguei a usar com Redis, e tinham workers em PHP que consumiam do Redis, era o jeito certo de usar com PHP, e é bem simples. Com Kafka eu não sei mais ou menos, mas eu sei que tem bibliotecas que fazem a ponte entre PHP, enfim, N linguagens e o Kafka. É simples porque é o mesmo padrão de você executar em vários processos diferentes para várias CPUs. O processo é o mesmo, ele só vai consumir de uma fonte diferente. Não sei se eu ajudei muito mais. Ah, tá bom. Beleza. Meu, não é bem uma dúvida, é mais que eu não entendi um pouco a diferença entre paralelismo e multitread, então seria só uma explicação um pouco melhor para entender. Paralelismo, literalmente você pega, é como se você rodasse um Node index.js três vezes, por exemplo. Só que paralelismo você executa cada vez que você faz um Node index.js, você executa em um core diferente. Multithreading é quando você executa de dentro do seu próprio script e ele cria um subprocesso, basicamente. Ele compartilha a mesma memória, ele compartilha, às vezes, os mesmos recursos de disco rígido, etc. Essa é a diferença. Paralelismo, ele cria processos totalmente novos. Ele tem todos os seus próprios recursos, seu próprio espaço de memória, ele tem o seu próprio corpo sano. Já multitreading pode ser subprocesso no mesmo lugar. Consome os mesmos recursos, etc. Valeu, obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.